Pé da Branca, aqui no sertão central do nosso estado do Ceará. Hoje vamos sair pelos bairros, saber se realmente a vacina chegou no município. Vamos até o bairro Santa Maria, aqui da cidade de Pé da Branca, e vamos ouvir a população. O povo fala, a gente escuta. E a nossa reportagem já deixa aberto um direito de resposta das autoridades que queiram se pronunciar e queiram explicar de quantos números de pessoas já foram vacinadas no município. Mas primeiro, a gente vai ouvir a população do bairro Santa Maria, saber se realmente a vacina passou pelo bairro. Vem comigo e vamos conferir o depoimento da população. Dedé Casimiro, está complicada essa doença, não está, rapaz? Está complicada, com certeza, viu? E a cura? A cura que é mais difícil ainda? Só Deus. Só Deus, é verdade. Só Deus pode ir. Qual é a idade do senhor? 69. 69. Quais 70, né? Quais 70. Aqui o menino. Aqui o menino, né? Pois é. Eu queria perguntar, porque a gente está saindo aqui do bairro, perguntando se o senhor já viu a vacina por aqui. Não. Chegou, não bateu na sua porta ainda? Cheguei, ainda não. Não bateu na sua porta, não? Não, ainda não. O senhor gostaria de tomar? Com certeza. É, né? Que dá aí uma tranquilidade, né? Com certeza, viu? Pronto. A gente trabalha nessa pergunta, o povo fala e a gente escuta a respeito da vacina aqui do bairro, do bairro de Santa Maria. Mas, era boa ou era a vacina? Com certeza a vacina, sim. Pronto. Vamos rodar aqui atrás de mais populares para falar. O povo fala e a gente escuta. É assim que a gente trabalha. Estamos aqui com o André. Estamos aqui com o André. Paramos aquele na moto para perguntar sobre a vacina. André, ele dizia que está esperando só a dele, né, André? Estou esperando só a minha. Eu espero que venha logo. Mas já chegou a ver se já chegado por aqui? Não. Eu moro no Trapiá. Moro no Trapiá? É, moro no Trapiá. André, tem família idosa lá? Tem meu pai, que mora bem aí, no bairro de Santa Maria. E qual é a idade dele, sabe? Há 70 e poucos anos. Mas ele está aguardando a vacina? Está aguardando a vacina. Não chegou a primeira dose? Chegou ainda não. Então vamos aguardar? É, mas aguardar aqui, velho, né? Só dá jeito se a gente tomar? Se a gente tomar. Se não for, atrás de mim. Pronto. Obrigado, André. Primeiro morria, velho. Agora está morrendo aos novos, né? Pronto. O André fala, o povo fala, a gente escuta. A respeito da vacina, estamos aqui no bairro de Santa Maria, ouvindo a população. A respeito da vacina. Como é que a senhora aguarda a vacina por aqui, ou já viu falar? É, a gente fica aguardando, né? Que eu mesma ainda não tenho idade ainda de tomar, né? Que está vindo agora para os 70, né? 65, 70. Mas que a gente está aguardando, né? Que eu tenho um tio que está esperando também, já tem quase 80 anos. Que está aguardando a vacina. Aí está aguardando, né? Estamos aguardando aí chegar a hora da vacina, né? As pessoas vêm logo pelas pessoas, mais de 12, né? Até 70 anos, né? É, até 70 anos. E vem de lá para cá até chegar, algum dia, se Deus quiser, chega em nós, né? É, toma sem medo. Toma sem medo, é. É, como todo mundo vacinar, só a vacina que pode resolver, né? É, só a vacina. A gente tem que, primeiramente, acreditar em Deus. E o segundo é a vacina, né? Que vem aí para resolver o problema, né? Perguntando aqui o Igor. Igor, tem quantos anos? Eu tenho 23 anos. É novinho ainda? Sou novo, graças a Deus. Mas tem medo da Covid? Rapaz, eu não tenho medo não, porque graças a Deus nós temos um Deus poderoso, né? Pronto, resposta boa. Igor, é, claro, você deve ter pai, mãe, familiares. Minha família, graças a Deus também. A gente está fazendo uma pesquisa, Igor, a respeito de vacinação. Você já viu vacina passar aqui pela porta? Aqui ainda não vi não, porque eu moro no Ciclo Trapiá. Pronto. Só trabalho aqui. Mas ainda não vi não. Mas no Ciclo Trapiá, já chegaram vacina por lá? Ainda não. Está aguardando? Estou aguardando chegar. Quando chegar lá, primeiro é os idosos, depois é nós que somos mais novos, né? É, se eu não me engano, teve um idoso lá que tomou. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que ele já tomou. Mas você não chegou a ver, não? Não cheguei a ver. Ah, tá. Pois é. Portanto, obrigado pela tua participação. De nada. Gente, vamos resistindo aqui a população. Falamos agora com o Igor. E o Igor está lá e o pra cá que nós temos medo. Ele não tem medo não, mas eu tenho medo de ser infectado, né gente? É por aqui, é desse jeito, da maneira transparente que trabalhamos e ouvindo a população a respeito da vacina. O povo fala, a gente escuta. Então chama a gente que a gente vai até você. Deixamos aqui aberto o espaço para a Secretaria de Saúde que possa publicar uma nota de números de vacinados no município. Deixamos aberto com total transparência aqui no nosso canal. Portanto, a gente pede aí as autoridades que possam enviar uma nota que nós divulgamos aqui o número de vacinados no município de Pedra Branca. A nossa reportagem continua e vamos estar no seu bairro, na sua rua, registrando. Aqui no nosso quadro, o povo fala, a gente escuta.